Atravessada aqui, tentando puxar no meio, Nova Orleans já atravessa aqui com o Luquinha. Olha lá, o Hoffman tem a chance, tá na cara do gol, bateu! Passarela já mete a bola aqui na frente. Olha o Hoffman, o homem quer jogo hoje, que jogada pode ser? Tentou a falta! Primeira! Tá aí, vai fazer a cobrança, o Vitor Matos tentou o chute, a bola batida! Boa defesa! É, olha lá, o Borso escapando no erro de passe, tem a chance do chute, a bola sobra, tranquila! Praga já faz o passe lá no biguá. Olha aí a bola boa pro Vitor Matos, tentou chutar, a bola sobrou, tranquila! Pro goleirão, o Ximba! Contra-ataque do Nova Orleans, pode ser, tem a chance do chute! Ó, o Hoffman bateu! Grande! Acaberrando o passe, lá vem o Borso júnior, é o Willian, ele chuta forte! Vai chutar, vai passar, olha aí a defesa do Passarela! Com muita liberdade, o camisa 4, o Willian, ninguém chegou não, hein? Muita liberdade no meio, olha o chute! BHC Centro Automotivo, lá em Orleans, Sissipan! Lá vai a bola pelo meio, tentando atravessar a chance do Bossa! Barreira! Vai bater o Luquinha, correu, fez o passe, o Vitor Matos, o do olho de passo, essa bola! Quase, quase, hein, Sandro? Quase, quase, um grande jogo, a bola sobrou ali, ele sabe fazer, o Hoffman bateu no desvio! Uma partidaça, dois grandes times! É lá e cai, é um jogador! Bola metida aqui, olha a falha do Ramon Fraga, pode ser, tem a chance, bateu! A bola acaba indo pra... Qual é o bigode do Borso, o número dele? É o 10! Olha aí, olha! Olha! Tá aí o Xeré que entrou, olha a bola, olha a defesa do Passarela! Passou o chute, a bola acaba passando! Cortada aqui, sobrou com o Nathanael, o Nathanael tem a chance do chute! Agora foi na frente do Claudinho Herdett, ele pegou! Vai lá no meio! Tira, corta o bigode, a bola bate e rebate, sobrou ali, tem a chance, o chute, olha lá, pode ser! Passarela! O Fraga, o Fraga tenta o passe, tenta armar pro chute, chutou a bola! Passa à direita! Troca o Paulo Capivara, ela já tentou o Luquinha, chegou o Luquinha, bateu! A bola sai! O Camisa 11 que fez o chute ali! O João Capivara entrou, tá sendo, Camisa 11! A bola mentida, tem a chance, o Afanfurou! Na defensiva ali, pegou no biguá, vai saindo lá em lateral, olha aí, perdeu a bola, pode ser, bobinhou e é falta! Quero ver a cor jogada, tá marcado, tem a chance do chute, pode ser, o gol! A bola atravessada, sempre tentando o Wolfman, olha a chance! Tem a chance pro chute, o chute desviou, a bola acabou saindo! A jogada, tentou atravessar lá, rouba a equipe do Wolfman, olha que contra-ataque, hein? Tem a chance, pode ser, pá! Olha a atravessada, tem a chance, é o João Paulo, tentou aqui, vai armar pro chute, vai chutar, pode ser, bateu! Tenta achar a jogada, a bola sobrou, o Nova Orleans tá em cima agora, tentando buscar, chuta o Vitor Matos! Jogar foi na linha de fundo, tentou jogar pro meio, tem a chance do chute, pode ser, a bola passa à direita! O Nova Orleans tentando, tentando vencer o ferro, olha aí do Bolsa, o chute, a bola desvia! O Bolsa continua a fechar, olha a jogada do Luquinha, hein? Olha a jogada do Luquinha, tentou cavar ali! Bola, olha o chute, a bola acabou passando por cima! O time do Bolsa marca muito, olha a falta ali! Já tem cartão, não tem cartão, Rodolfo, jogador ali? Vamos ver quem vai bater, olha lá o chute! Olha onde ficou essa bola, Rodolfo Desir! Rapaz, a bola ficou no tornozelo! Olha o chute, a bola na trave! Passarela que fez a defesa novamente! Olha aí a bola com o Luquinha, o Luquinha vai chutar, bateu! A bola! Tá aí a bola, olha o Nova Orleans recupera, tem a chance, pode ser o Fraga, bateu e o gol! Olha a chance! Passarela salva a equipe do Nova Orleans! O Bolsa Jr. tentando... Lá vai o Nova Orleans, a bola invertida, é perigo de um bingo de gol, é o Hoffman, ele vai tentar chutar a bola, acaba deixando desmarcado, o Biro tenta o chute, vai armar, olha lá e o gol! A bola passou pro Ramão Fraga, tentando armar pro chute, e deu falta! E a falta é perigosa, agora estourou, hein? Só teve o trabalho de empurrar a bola. É, tá aí a jogada, é perigosa, tá aí o Luquinha, olha aí o passe no Dentinho fez isso! E o pensado não entrou, olha lá, tem a chance, o Dentinho chegou, o Nova Orleans com perigo, que chance teve a equipe olhando... Passarela sai pro jogo, tenta buscar aqui o passe, a bola acabou perdendo o Dentinho, pode ser, olha lá, olha a bola de novo, o Galdir deu mais um minuto, olha lá o chute, bateu e o gol! Tá aí o Natanael, Natanael contra Passarela, Passarela contra Natanael, correu Natanael, bateu o Guardos! Correu o Luquinha, bateu o Guardos! Correu o Thales, bateu, pegou! Pega a pivada contra a Chimba, correu o João Paulo, vai bater, bateu o Guardos! Não conhece quem tá na cobrança ali? Biro! Biro! Tá aí, correu o Biro, bateu! Fez o Biro para o Biro Hoffman, bateu o Guardos! Bigode! Bigode na cobrança, no gol Passarela, correu o bigode e pegou! Se fizer, termina! Tá aí, é Dentinho contra a Chimba, correu o Dentinho, bateu, acabou! Acabou! Awww!